Oi gente, a receita de hoje é moqueca de filé de tilápia. Então aqui na panela eu já coloquei óleo, agora eu vou estar adicionando a cebola. Então gente, já adiciono o pimentão e o tomate. A capa e a cenoura que está cozinhada. Então agora gente, vamos começar a adicionar os temperos. Açafrão, tempero baiano, pimenta calabresa, já venho com ossado. Para dar um pouquinho de cor, colorado. Prontinho gente, bem temperado, agora eu venho com os filés de tilápia. Vou adicionar um pouquinho de sal aqui por cima. Quem preferir gente, pode estar temperando o filé de tilápia antes. E meio vidrinho de água. Agora gente, eu vou tampar a panela e deixar cozinhar. Agora, para finalizar, eu venho com a salsinha e a cebolinha. Está perfeito o tempero, o sal. Então aqui gente, já está pronta, é muito rápido. Rapidinho vocês fazem aí um almoço bem caprichado. Então agora pessoal, vou estar desligando e mostrando o resultado para vocês bem de pertinho. Gostaram gente, do vídeo de hoje? Eu espero muito que sim. Se vocês gostaram, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!